E aí galerinha, vamos para mais uma aula sobre os seres vivos, então o reino dos protistas agora, então são organismos que são na maioria unicelulares, né, são, podem existir, existem alguns pluricelulares, todos eles são eucariontes, então possuem uma membrana nuclear, né, diferente das bactérias em que o DNA estava misturado ao citoplasma, nos protistas, nas células desses organismos, esse DNA está armazenado dentro de um núcleo, né, que tem a membrana nuclear, que é a carioteta, por isso o nome eucariontes. Os principais representantes do grupo são as algas e os protozoários, então algas não são plantas, e sim protistas, né, são organismos mais simplificados. Falando um pouquinho dos protozoários, eles são organismos unicelulares, eucariontes, heterótrofos, alguns de vida livre, outros vivem em colônias, alguns são associados como mutualistas, outros são parasitas do ser humano também, inclusive, o tipo de ambiente que vive é ambiente aquático ou terrestre úmido, eles podem ser classificados, então, através da sua estrutura locomotora, né, que conforme a estrutura tem uma classificação, dentro de elas a gente pode citar, são quatro classificações, né, os ciliados, no caso do paraméseum, então ele vai ter no entorno de toda a célula vários cílios, né, como se fossem bastõezinhos, que vão servir de estrutura locomotora, vão balançar esses cílios para um lado e para o outro, servindo como remos, né, e vão se deslocar no ambiente em que vivem. Existem também os flagelados, no caso do tripanossoma cruzi, ele possui cauda, né, ou uma cauda, no caso do tripanossoma, mas pode ter mais em outros flagelados, como a giardia, e, ou seja, essa cauda é chamada de flagelo, por isso flagelado, né, também temos os risópodes, ou ameboides, né, que são, no caso da amoeba estolística, que causa amelíase no ser humano, certo? Então ele se projeta, né, se desloca, como se fosse se arrastando no ambiente úmido ou se deslocando no próprio ambiente aquático, normalmente mais em úmido, e ele acaba se deslocando, projetando a membrana, formando pseudópodes, né, que são chamados de falsos pés, e contraindo a parte anterior da membrana e deslocando, então, o organismo de um lado para o outro. Além disso, nós temos os esporosórios, que eles não possuem estrutura locomotora, e eles são levados ou através do ambiente, né, vento, água, né, ou alguns outros organismos, por exemplo, o mosquito, né, muitos mosquitos anóferes, mosquitos palha, o Aedes aegypti, então são alguns mosquitos que podem, né, alguns dos organismos que podem transportar, então, um esporosórios. A reprodução dos organismos é assexuada, semelhante às bactérias, então por fissão binária, então um organismo duplica o seu DNA, né, forma dois novos núcleos e divide-se em dois geneticamente idênticos. Podem transmitir, podem causar, na verdade, algumas doenças, como malária, leishmaniose, amebíase, giardíase, toxoplasmose, né, no caso da malária, que é ocasionada, né, provocada, causada, por um esporosoar chamado plasmódio, que pode ser transmitido pelo mosquito do gênero anófeles. Então, alguns meios, né, de proteção, seriam, então, telas nas janelas e portas, né, utilização de inseticidas, combate a locais de criação de mosquito, criadouros de mosquito, né. No caso da malária, acaba ocorrendo em regiões mais de, mais ao norte do país, digamos assim, mas, né, os mosquitos, eles podem transmitir essa doença de uma pessoa para a outra. Alguns sintomas da doença, né, calafrios, dores no corpo, febre, anemia, então, algumas dessas, desses sintomas, né, são sintomas graves, atingir principalmente o fígado, né, e acaba ocasionando esses sintomas. Leishmaniose, causado pela leishmania brasilienses, né, ele provoca feridas em toda a região, em várias regiões do corpo, principalmente nas mucosas da boca, né, e do nariz. Ele pode ser transmitido através da picada do inseto, né, do mosquito palha e acaba, né, sendo o único tratamento, né, o combate, né, o combate, né, o tratamento ao doente, né, o único, como é que eu vou dizer, a única maneira de evitar, né, é o combate ao mosquito, né, o mosquito palha e tratamento dos doentes, para evitar que esse mosquito pique, se contamine e vá transmitir esse parasita para outro organismo, outro ser vivo, outro ser humano. A giardíase é causada pela giardialâmbria, e ela normalmente, né, causa diarreia e infecção do trato intestinal, correndo risco grave de desidratação, né, que é perigoso para nós, para qualquer organismo vivo. Transmissão ocorre por objetos e alimentos contaminados, como o protozoário, né. A anedíase, né, causada pela entamoeda estolística, ela causa feridas ali no intestino grosso, né, óleo, provocando, então, gastroenterite, dor abdominal, diarreia, vômito, muitas vezes, e a contaminação também por alimentos, ingestão de alimentos ou água contaminada, né, e pode ser evitada com hábitos de higiene e saneamento básico, né. Toxoplasmose, causada pelo toxoplasma gondi, né, Este organismo é um organismo esporozoário que acaba se deslocando, né, e está presente normalmente, né, nos animais de estimação, que estão contaminados, né, carne crua, opa, né, ingestão de carne crua, areia com fezes de animais, enfim, pode ocasionar diversos problemas, por exemplo, cegueira congênita, malformação, abortos, então, diversas situações, então, podem ser ocasionadas, né, causar também deficiência intelectual, né, problemas no cérebro, no desenvolvimento dos bebês, então, são, o meio de prevenir é evitar, então, esses locais que provavelmente sejam contaminados, não beijar os animais de estimação, assim, né, nas regiões das mucosas, principalmente, né, e a parte dos pelos também, são animais que podem estar contaminados no pelo, então, pelo também é importante nessa proteção, né, evitar, então, esse contato com pelos na região da cavidade oral, nasal, nas cavidades corpóreas, enfim, porque pode contaminar. E, né, lá, claro, manter os animais sempre limpos, evitar esse contato muito próximo, mas, né, o tratamento pode ser feito, né, com medicamentos, mas é o consumo também de carne mal cozida, pode trazer essa doença. Doença de Chaves, que é causada pelo Trifanossoma cruzi, transmitida através das fezes do inseto barbeiro, o inseto, ele acaba picando a pessoa, sugando o sangue, mas não transmite na hora da picada, porque, na verdade, as fezes do barbeiro que estão contaminadas, então, quando ele pica a pessoa, ele elimina as suas fezes ao mesmo tempo, né, ou logo em seguida, ou logo em seguida, e acaba, a pessoa acaba coçando e se contamina, o protozoário entra no orifício da picada e contamina a corrente sanguínea e acaba levando o protozoário até o coração, onde haverá mais problemas, coração e figa. O combate ao vetor, né, que é o barbeiro, é o principal meio de evitar a doença, né, então, a construção de casas de alvenaria, né, evitar as frestas nas casas, e essa doença só tem, a médula, a doença de Chagas, ela tem mais, já tá, não tem tantas pessoas com essa doença, mas há pouco, pouco tempo atrás, aqui na região de Santa Catarina, na região sul de Santa Catarina, teve contaminações por, cuidados com higiene, olha, vejam só, né, tomando um caldo de cana em beira de estrada, uma pessoa contraiu o tripanossoma cruzi, porque tinha insetos, o barbeiro, junto com as planas de açúcar, e, quando passou pelo moedor, né, pela moenda, como isso fala, na praia de extração do caldo, o inseto foi esmagado, e, junto com ele, foi o protozoário, e acabou, contaminando a pessoa, então, tem que ter cuidado também, na parte de higiene, se caso houver incidência desse inseto, na região, tá bom, gente? Passamos, em seguida, para outro grupo de seres vivos, então, vamos falar um pouquinho, sobre as algas, que são, outros seres vivos, do grupo do reino dos protistas, então, essas algas, são, eucariontes, podem ser, unicelulares, pluricelulares, né, vivem em ambientes aquáticos, né, principalmente nos ancianos, alguns em rios, lagos, e até ambientes terrestres, a maioria delas é autóctofa, fotossintetizante, porque possui florofila, ou outro pigmento, que utiliza, então, essa, a luz solar, para fazer a fotossíntese, e tem como função principal, gente, olha que interessante, nós achamos que, na maior parte, as plantas, né, as árvores grandes, é que produzem, grande parte do oxigênio da atmosfera, e na verdade, são as algas, liberar oxigênio, também no ambiente aquático, e na atmosfera, tá, além de servir como base, na cadeia alimentada, olha a importância ecológica, desses organismos, né, a reprodução, pode ser de forma, assexuada, no caso, da, das unicelulares, por bipartição, e sexuada, onde elas produzem gametas, e, um gameta masculino, fecunda o gameta feminino, que são divididas em dois grupos, algas unicelulares, e algas pluricelulares, quem são as algas unicelulares, né, nós temos três tipos, de unicelulares, a euglenócta, as piróctas, e as bacilarióctas, ou nomezinhos, né, então, vamos só fazer uma, uma pequena, digamos assim, diferenciação entre elas, né, as euglenóficas, elas então possuem flagelo, para a locomoção, então elas conseguem, tem a, locomoção ativa, né, são autótrofas, vivem, principalmente, em água doce, como lagos, lagoas, rios, né, e possuem reprodução, assexuada, as piróficas, possuem, dois, e, elas, por isso, elas são chamadas, piróficas, claro, né, para diferenciar, além da coloração delas, né, são autótrofas, podem ser heterótrofas também, ou seja, alimentar de outros organismos, e, na maioria das vezes, são marinhas, reprodução também, assexuada, as bacilariófitas, elas possuem, então, uma carapaça, né, uma casca, digamos assim, de sílica, do mesmo material que forma, né, a areia, digamos assim, são autótrofas, vivem em água doce ou salgada, e a reprodução também é assexuada, então, algumas características desses organismos. As algas pluricelulares são as clorófitas, feófitas e as rodófitas, algas verdes, as clorófitas, algas pardas, as feófitas, e algas vermelhas, as rodófitas. Então, as clorófitas, normalmente, né, elas são encontradas em ambientes marinhos, aquáticos, dulcícolas, né, e também em ambientes úmidos. Então, a mais comum, né, que a gente vê aqui na beira da praia, nas pedras, é a alface do mar, chamada de uva lactuta, né, o nome científico dessa alga. Possuímos também as feófitas, que são as algas pardas, ou algas marrons, que elas também vivem em ambientes marinhos, a maioria, e que são comestíveis, uma grande parte, algumas utilizadas para fazer adubos. Então, algumas delas chegam a atingir 60 metros de comprimento, tá, que são os kelps, que acabam atingindo, então, que é o caldo sargaço, né, que acaba atingindo esse comprimento, então, de ácido. As rodotas são as algas vermelhas, relativamente marinhas e de água doce, contribuem para a formação dos recifes calcários, então, corais, né, Então, elas contribuem para isso. Algumas delas são utilizadas para a culinária. Então, basicamente, pessoal, terminando os reinos dos protistas, os protozoários e as algas, eles fazem parte desse reino, né, e espero que vocês tenham conseguido, ali, compreender um pouco mais disso. Um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.